Oi, eu sou a Gabi. E tá começando um especial de outubro aqui, de Spook Season, assistindo filme de terror pela primeira vez. Eu assisti A Bruxa. Cara, como esse filme tem coisas pra discutir, pra conversar e pra pensar depois, né? É uma loucura. Até eu assisti no mesmo dia que Cris e Panda assistiram, e aí o Maidana e o Cris já tinham assistido também, a gente tem um grupo, a gente ficou discutindo esse filme, assim, tipo, um tempão, porque são muitos sentimentos, são muitas coisas pra falar sobre ele, então, neste vídeo, eu vou tentar falar aqui o que eu senti assistindo A Bruxa, o que eu fiquei de mensagem desse filme, e é isso, é muita coisa. Se você não assistiu A Bruxa, eu recomendo, porque esse filme é bom, tá? Ele é bom demais. Eu ainda prefiro O Homem do Norte? Ainda prefiro O Homem do Norte, se eu tiver que colocar, eu só vi esses dois do diretor, né? O Homem do Norte ainda é meu preferido, mas Bruxa é muito, muito bom. Então, esse vídeo vai ter spoilers aqui, se você ainda não assistiu, cuidado, se você não se importa com spoilers também, bora lá. Mas eu, em real, recomendo que você assista esse filme, porque é uma discussão muito boa e traz uma conversa muito interessante, né? Como eu disse, Cris e Panda também assistiram, já tem vídeo lá no canal deles, então vão lá assistir o que eles acharam de A Bruxa, porque eles também trazem um ponto de vista diferente do meu ponto de vista, e é algo legal da gente ter essa discussão toda por aqui. Quando eu fui dar play em A Bruxa, o Prime Video, que é onde tem o filme, ele coloca algumas coisinhas assim, né? Tipo, terror, drama, nananã, e aí ele colocou aflitivo. Eu fiquei, caramba, definir um filme como aflitivo é realmente impactante, né? Pra dizer o mínimo. E aí, depois de ter assistido o filme, eu entendi por que aflitivo é algo que descreve ele. Mas eu diria, mais especificamente, é por causa da trilha sonora. Eles abusam muito da trilha sonora do filme pra criar esse clima de nervoso, de tensão, de você ficar aflito mesmo, né? Tipo, aquele que dá arrepio na espinha, assim, que vem, tipo, um violino muito fininho, assim, que... Aí, sabe? Te deixa nervoso. E é isso o tempo todo, mesmo quando tem a ausência do som. Eu acho a ausência de som muito foda. Toda essa parte de música, de sons, é o que dá o clima do filme. Se tirar isso, se você assistir o filme no mudo, você não vai ficar nervoso. Quer dizer, você vai ficar nervoso por causa da história, né? Mas já vou chegar lá. Mas você vai assistir a história e ficar, tipo, caramba, que história pesada, né? Mas o que te deixa nervoso, o que dá esse clima realmente, assim, tipo, de terror, esse clima pesado, esse clima aflitivo, como o Prime Video descreveu muito bem, é a música. Então foi isso que me deixou nervosa, isso que me deu uns... Assistindo, sabe? Começava a música, já foi assim, ai, mãe, o que vai acontecer agora? E não acontecia nada, mas a música tava lá, assim, ó, te deixando tenso. Então cuidado com a música do filme. Eu tenho medo de acordar ouvindo música desse filme, assim, no meio da noite, sabe? Esse é o meu medo. Foi isso que o filme deixou comigo, de terror. Mas qual que é a história da bruxa, né? Essa família é expulsa aí da comunidade deles, sabe, sei lá porquê, e pra mim não é algo que importa aqui na história também. E eles vão viver ali na beira de uma floresta, só eles, só essa família. Que é o pai e a mãe, a filha mais velha, que é a Anya Taylor-Joy, né, a protagonista do filme. Um irmãozinho, gêmeos e um neném. Então essas sete pessoas vão viver aí isoladas pra começar a criar a fazenda deles, né? Esse filme se passa, eu não vou lembrar o ano, mas é muito antigo. Vou chutar 1.600, mas posso estar errado. Se eu estiver errada, editor, põe aqui qual que é o ano que o filme se passa, por favor. E nesta floresta, coisas estranhas acontecem, né? Então coisas estranhas começam a acontecer ali em torno dessa família. Então o bebezinho some, o irmãozinho também é sequestrado, e depois ele reaparece e morre de febre. Febre. E as crianças gêmeas ficam o tempo todo acusando a irmã mais velha de ser bruxa, quando eles ficam o tempo todo conversando com o Black Phillip, que é o nosso bode incrível, um chuchuzinho. Eu gosto muito do Black Phillip. Então assim, coisas estranhas acontecem, mas, por exemplo, quando esse neném é sequestrado, você realmente vê que é uma mulher que mora numa cabana na floresta, que rouba essa criança e que faz um ritual com ela. Quando o irmãozinho, ele também desaparece, você vê que ele é seduzido por uma mulher que mora numa cabana no meio da floresta. Então assim, não fica só no, ó, o que aconteceu. Ele mostra, né? Realmente tem essas mulheres na floresta que sequestram crianças para usar em seus rituais. Só que tudo isso sempre acontece quando a Tomazin, que é a personagem da Nia Taylor-Joy, tá junto. Então quando ela tá com o neném, o neném é sequestrado, quando ela tá com o irmão, o irmão some. Quando o irmão reaparece morrendo, ela que encontra ele. Então os gêmeos começam a apontar que ela é uma bruxa, que ela é a bruxa da floresta, e aí a família começa a olhar para ela com esses olhos mesmo. Então assim, é aquela coisa, né? A partir do momento que a sociedade, e seja a sociedade a sua família, seja a sociedade a vila toda, um país inteiro, não importa. A partir do momento que a sociedade olha para uma mulher e fala ela é uma bruxa, ela tem que morrer. Ela não tem mais para onde ir. Porque naquela época, né? E no final do filme eles até colocam, né? Tipo, tudo isso foi baseado em textos daquele tempo. Tem até diálogos que foram transcritos para o filme exatamente como estavam escritos nesses livros da época, né? Então é basicamente baseado em fatos reais. Então assim, quando uma mulher naquela época era acusada de bruxaria, ela tinha duas opções. Ou ela assumia que era bruxa e ela morria, ou ela negava que era bruxa e eles falavam assim, a gente tem que testar de qualquer jeito. Então, sei lá, joga no rio para ver se ela vai se afogar. Se ela não se afogar, realmente é uma bruxa, então a gente mata. E se ela se afogar, tipo, putz, que pena, né? Não era bruxa, erramos. Então assim, a mulher quando era acusada de bruxaria, ela ia ser morta de um jeito ou de outro. Então quando a família dela decide que ela é uma bruxa, ela não tem mais escapatória. Ela vai morrer de alguma forma. Então ela não tem para onde fugir. Ela assumindo, ela negando, ela implorando, ela rezando. Ela já virou uma bruxa para aquela família e a família vai fazer de tudo para matar ela. Então conforme as coisas vão acontecendo, né? E a família toda dela vai morrendo. Que nem eu falei, o neném é sequestrado e morre. O irmão dela morre também. Aí em determinado ponto, quando ela já está sendo acusada de bruxaria, o pai prende ela e os gêmeos no celeiro com os bodes e com o Black Phillip. E aí uma bruxa invade lá e mata os gêmeos, o que quer que seja. No meio é o seguinte, o Black Phillip mata o pai e aí sobra só a mãe e a Tomazin. E aí a mãe está matando a Tomazin para se defender. Isso foi uma autodefesa. Ela matou a mãe dela também com umas machadadas na cabeça. Então assim, sobrou só ela. Coisas foram acontecendo que acabou sobrando só ela. Ela tinha várias escolhas depois que isso aconteceu. Ela podia se matar também. Ela podia voltar para a vila pedindo socorro. Se ela taca fogo na fazenda e vai para a vila, fala que todo mundo morreu e ela está sozinha. Ela podia fazer o que ela quisesse. Mas ela foi atrás do Black Phillip, que os gêmeos falavam que conversavam com ele. Então ela foi atrás dele, ela pediu ajuda para ele. Ela pediu conversa comigo, me mostra uma saída. E ela fez isso de cabeça fria. Porque depois que todo mundo morreu, ela foi e dormiu. Então ela acordou no dia seguinte e ficou tipo Ok, agora eu tenho que tomar uma decisão. O que eu vou fazer a respeito disso? E ela foi atrás do Black Phillip. Quando ela vai atrás dele, o que eu vejo é ela indo atrás da liberdade dela. Claro, ela acaba fazendo um acordo com o diabo Faz um acordo com o diabo sim, né? Porque a gente vê que o Black Phillip vira um homem que vai ali atrás dele e fala Assine meu livro, não sei o que. Mas para ela, é a oportunidade de ser livre dela. Porque ela não queria mais aquela família que já iam matá-la de alguma forma. Então é quando ela meio que se emancipa e vai atrás do que ela quer para ela mesma. Eu lembrei muito de Sombriossos nesse finalzinho do filme. Quando o Darkling vira para a Alina e fala tipo Fine, make me your villain. Tipo, ok, eu vou ser o seu vilão então. É basicamente isso que a Thomasin faz, né? Porque ficaram acusando ela de ser bruxa o filme todo Aí ela vem e fala assim Tá bom, vocês querem que eu seja bruxa? Eu vou ser a bruxa então. E ela abraça isso, né? Eu acho que ela vê isso como uma forma de liberdade e tem aquela coisa toda, né? Do diabo estar oferecendo coisas para ela em troca da assinação. É um contrato. Ela assinou um contrato com ele, né? Então rola uma troca. Ela vai ter que fazer coisas para ele enquanto ele vai dar a liberdade que ela queria. Eu acho justo. Mas ao mesmo tempo, é aquela coisa, né? Como mulher, vê uma história assim onde, como eu disse, a partir do momento que apontam o dedo para você você não tem mais escapatória você vai morrer de alguma forma e todos os abusos que ela sofre ali dentro de casa, né? Semana passada eu fiz um vídeo falando de Carrie e esse filme me lembrou muito Carrie também, né? Dá para fazer muitos paralelos de a bruxa e Carrie e até porque tem esse teor religioso por trás nas duas histórias, né? Então eu achei bem interessante ter assistido Carrie e assistir a bruxa na sequência porque dá para fazer muito paralelo entre essas duas histórias. Tipo, muito mesmo. Do começo ao fim. É que a bruxa é muito mais pesada justamente por ser num tempo muito antigo onde é isso? Mulheres não tinham voz mulheres não podiam fazer nada além de ser mãe e dona de casa e a partir do momento que você expressasse qualquer coisa que não isso você poderia ter um dedo apontado para você te chamando de bruxa e a partir desse momento você iria sofrer todos os abusos e no final ia morrer. Então a bruxa é muito mais pesada que Carrie por conta disso, né? Por causa da época que se passa. Mas a Carrie também sofreu todo o bullying do mundo, né? Tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então, nossa, tem muito paralelo entre esses dois filmes. Eu achei incrível assistir um na sequência do outro porque eu estava com a história fresca e eu consegui ir traçando isso junto assim e foi muito legal. Novamente, como eu estava falando, né? Como mulher, assistir a bruxa é muito dolorido. Até quando a gente estava conversando no grupo a Cris falou, né? Tipo, cara, com a pessoa preta vem um filme sobre escravidão onde as pessoas só apanham, sofrem e morrem. Tipo, não tem nada de bom saindo disso. E realmente, a bruxa tem isso também. Tem muito de, tipo, você é uma mulher vem num filme de uma mulher que sofre e ela não tem pra onde correr. Ela não tem o que fazer. E é muito doloroso isso. Real. É um filme que dói quando você olha com essa lente, assim, né? Nesse ponto de vista. Mas no final, ela teve a liberdade dela. Ela foi ali pra fogueira das bruxas. Ela foi se encontrar com as iguais dela. Ela pode ter entrado nessa pela escolha dos outros. Mas a decisão final de ir pra aquela fogueira foi dela. Então, eu vejo isso muito empoderador também. Porque, tipo, no fim das contas ela que escolheu isso. Como eu falei, ela foi atrás do Black Phillip. Ela escolheu assinar o livro. Ela escolheu ir pra fogueira. Então, no fim de tudo, foi por ela. Ela fazendo por ela, sabe? Ela poderia ter pensado em outras opções. Mas ela chegou no bode e pediu quatro vezes, cinco vezes pra ele responder ela. Sabe? Ela queria aquilo. Então, no fim das contas, apesar de ser um filme muito dolorido, eu gostei bastante desse filme. De verdade mesmo. E ele tem todo esse clima aflitivo, como eu falei no começo, né? Muito mais por causa da música. Mas também alguns enquadramentos. Eu até falei, quando a gente tava assistindo, me lembra muito um Wes Anderson, só que gótico, sombrio. Porque, tipo, ele usa muito a câmera parada, muito enquadramento centralizado, assim, né? Então, é uma estética muito bonita, só que com uma pegada sombria, né? Porque é sempre meio escuro, tem as coisas rústicas, assim. Então, tem essa pegada mais sombria. Eu gostei muito desse filme, de verdade. Eu achei ele muito, muito bom. Mas, novamente, pra mim, Homem do Norte ainda tá em primeiro lugar na lista desse diretor. E se você nunca assistiu Homem do Norte, por favor, assista. E eu acho que eu queria falar só isso. Só isso, não quero falar muito mais de A Bruxa ainda. Mas, quem sabe, eu não volto aqui com os meus amigos pra gente discutir mais e realmente trazer esse debate sobre A Bruxa, os lados bons, os lados ruins, positivos, negativos. Mas, por enquanto, eu quero saber de você que já assistiu A Bruxa. Me conte aqui nos comentários o que você achou. desse filme, se você gostou, se você não gostou. Ou, se você ainda não assistiu, se você vai lá assistir. E aí, depois, você volta aqui e me conta o que achou, beleza? Esse é o último vídeo de filme do especial de terror do mês de outubro que eu fiz aqui no canal. Mas, no dia 31 de outubro, no próprio Halloween, vai ter o vídeo de uma série ainda. Então, pra você não perder esse vídeo, você se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo por aqui. E, como sempre, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e compartilha ele com os seus amigos. Um beijo e até a próxima!